Você ouve a única Estação Sáti Pegadinha do Muzão Vamos aqui pra pegadinha, tá aqui Nome da vítima, Francisco Não, nome toda a produção resta Mas sublinho, sublinho Meu zan, riscou aqui, vou passar um risco aqui Tá aqui Diga que pegou o telefone com o Sérgio, o Sérginho E Muzão ele tá pra vender um gol, 96 prata Pergunta como é o gol, como é que tá do pneu, do motor, de pintura Aquele, aquela resenha que cê sabe fazer Muzão, ele é um caba véi bem pequenininho Parece Salvador, vindo de aquário, pintor de rodapé Parece um toque de amarrachamento Eu sei como é, aqueles caba que é fotógrafo de bola rasteira Pronto, vamos ligar aqui Muzão, vai, parece um menino Diz que quando ele era pequeno Ali negado pra frescar com ele, fazer o lereado Diz que ele ficou engasgado com a placenta da mãe dele Nas amíngolas E o apelido dele, Muzão, pensa Chico Tuita É um culeiragem, negado Porque a roda é bem fina Pra quem não sabe, é porque esses caba falam Como é que eu sou? Tuita Aquele negócio que bota com uma caixa de som e um Tuita Pode falar, aquele que faz Aí negado no interior em nós Lá em nós chama Chico Tuita É o Tuita Chico Tuita Pensa, um culeiragem Liga, negado Liga, negado Liga Liga, meu filho Zé Liga, cabeça de rapacou Fala filho de moço Fala filho de moço Fala filho de moço É nove e meia, né? É. Tu tá pedindo quanto nele, hein? Rapaz, eu tô pedindo oito e quinhentos. Oito e quinhentos, é? Oito e quinhentos, é. Rapaz, tem ar-condicionado, tem, Francisco? Rapaz, tem não, ele tem não, tem não. Tem ar-condicionado, não. Sei, e como é que ele, 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 como é que tá o estado dele? Tá bom, tá primeiro, o pneu tá bom, pneu novo, pintura beleza, nunca bateu, nem de frente, nem de trás. Ah, tá primeiro. Sei, e o motor, hein, Francisco? O motor dele é 1.6, AP. Ah, é AP, é? É, 1.6 APMI. Pronto. Rapaz... Primeira, primeira, nunca foi feitada nele. Hum. Rapaz, ele já foi, nunca foi pintado, nem como é que tá, ferrugem. Não, não tem retoco, não, tem retoco, não. Tem não, né? Não, o banco, tudo, tudo, o banco tá tudo inteiro. Tem som? Rapaz, tem não, agora eu tenho, eu tenho um rádio em casa, uns sons em casa, mas se você quiser, a gente faz negócio e eu boto, eu vou me instalar, não tem problema não. Hum. Pronto, rapaz, que eu tava querendo ver esse carro. Rapaz, na verdade, eu não tenho nem como que eu tô aqui no centro, eu não tenho nem como, como, como ver agora. Eu tava querendo ver se eu ligasse pra você amanhã, pela manhã, ou na hora que você pudesse, na hora do almoço, você trazer o carro aqui, sabe, pra eu dar uma olhada? Rapaz, pô, não tem problema não. Não, na hora que você ligar, a gente combina aí, eu passo onde você estiver. Rapaz, é porque eu tô aqui no centro, ó. Ah, não tem bronca não. Você tá no centro, é? É. Certo, então faz o seguinte, eu não tô muito longe daí, não. Você pode ver hoje ainda? Rapaz, eu fico aqui até seis e quinze, no máximo, porque eu saio. Rapaz, mas era bom se fosse de dia, porque de noite não pra chover, caro não, eu queria ver de dia, sabe? Tá certo, não, tá certo, você tá certo, é bom ver de dia mesmo, de noite não pra chover, não. Viu, pois aí... O carro é primeiro, sabe, mas é bom você ver o carro de dia mesmo, que aí você, você vê logo ele, não tem, não fica com dúvida nenhuma. Pronto, pois aí amanhã eu lhe dou uma ligada pra qualquer coisa aí, eu ligo aí no seu celular, é ligado direto, né, Francisco? É ligado direto, você pode ligar a qualquer hora do dia ou da noite, quando eu chego em casa, eu já boto ele pra carregar, pra não manter o dia... Tá certo. Não tem bronca não, fica ligado direto. Pois tá certo então, Francisco. Eu levanto cedo, vou fazer caminhada, na hora que você ligar, se você quiser marcar de sete horas da manhã, pode marcar que eu vou, eu levo aí onde você tiver. Pronto, pois tá certo, Francisco, pois amanhã... Eu lhe dou uma ligada no seu celular, eu combino pra ver, a gente vê direitinho tudo e vê se dá pra gente fazer rolo ou não. Pô, ligado, tem bronca não, já tá em bronca não, já tá em bronca não, já tá em bronca não, já paguei IPVA, paguei tudo dele, tá? Tá em dia o carro. Tá certo. Tá liberado, não tem negócio de... de alienação, tá tudo liberadinho. Tudo certo, né? Tudo liberado, né? Tá tudo liberado, recido na mão. Pronto. Para você comprar, quiser, a gente vai na hora no Detran e transfere logo na hora. Eu vou ver aqui o que é que eu faço, aí eu dou uma ligada então, que eu tô aqui atarefado, viu? Sei, tudo bem, tem bronca não, na hora que você ligar, a gente resolve, eu levo lá. Tá certo. O meu trabalho mesmo é esse. Viu, pois tá bom, Chico Tuita, pois eu vejo aí como é que a gente faz, aí qualquer coisa eu... Peraí, hein, velho. Hã? O que foi aí, tudo isso aí? Não, tô dizendo, Chico Tuita, eu levo, eu lido depois. Ah, pô, pensei que era outra coisa. E o cara pensa numa poupa, o bichinho ligou o celular, mas foi ligeiro, mas é doido. Ai, meu Deus. Chico Tuita, o bicho tem uma roia, parece um menino, vai pro churro, caba, vai aí. Oi, calma aí. Alô? Ei, Chico Tuita, a ligação caiu aqui, rapaziada. 있는데 a rapaziada, que lhe pariu, filho de rapaziada. Que a cabeça da minha b... no seu c... filho de rapaziada, olha pra b... que lhe pariu... Chico Tuita? Ligada Deixa eu ligar de novo Aí, pega Pensa Já encalcou o dedo aí Aí Francisco, apelido Chico Tuita Acaba, velho, carregado Vai ligar pra rapa da sua mãe Filha da rapa Vai pra rapa que ele pariu Vai tomar no seu viado Chico Tuita Chico Tuita é o rapa da sua mãe Filha de rapa Filha de safado É, Chico Tuita Chico Tuita é a minha rapa do seu rapa Filha de rapa Eu quero lhe pegar por aí que eu vou lhe Pare de falar, velho, menino, Chico Tuita Chico Tuita é a rapa da sua mãe, seu viado É, 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 é Filha da porra, vai tomar no c... Ei, peraí, Chico Tuita Trinco Liga ali, só mais velho, pra eu pedir pra ele engrossar Vai fazer um preço menor no carro, pedir um menos Ei, ei, liga aí, o que eu quero aí É o moído Lareada, a fuleira Pensa numa fuleira de menino Pode chamar daí Você é de meu filho, rapa Ei, graças a você vai, Chico Tuita Eu vou em você, minha Meu amigo, deixa de putaria e faça logo o menino nesse carro, Chico Tuita Meu amigo, você não tá entendendo o que eu tô dizendo, não Você tá ganhando essa c... Ele não sabe se expressar Chico Tuita Quanto a c... Que pariu, seu curto Pegadinha do Muzão Estação Sate Sabezinha do Muzão Ah! Obrigado.